Nossa vida é repleta de obstáculos e dificuldades, e as opções que temos são de desistir dos nossos objetivos ou enfrentar as dificuldades da vida, usando-as como combustível para avançarmos em direção ao nosso propósito. Aqui é o André do Você Top, e nesse vídeo você aprenderá como transformar obstáculos em coisas positivas para a sua vida, tendo como base o livro O Obstáculo é o Caminho, em que o autor Ryan Holiday nos mostra como aplicar os princípios do estoicismo para superar os desafios da vida cotidiana. Se você gosta do nosso trabalho, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. As pessoas que realmente enfrentam de verdade os obstáculos que surgem ao longo da vida, descobrem que eles não mais as impedem, e sim as fortalecem. Em muitos casos, podemos nos sentir impotentes contra as dificuldades da vida, e por isso, não fazemos nada para resolver o problema. Em vez disso, culpamos o governo, a economia, ou qualquer outra coisa, para justificar o fato de não conseguirmos superar aquele obstáculo. Mas na verdade, o que nos mantém nesse estágio de estagnação sem evolução é a nossa própria abordagem e falta de atitude. Mas a boa notícia é que existe um método para avaliar, enfrentar e vencer os obstáculos e dificuldades da vida. Um método que já foi usado por pessoas de muito sucesso, como Abraham Lincoln, Thomas Edison, John Rockefeller, Steve Jobs e Barack Obama. Sabendo disso ou não, a maioria das pessoas de sucesso superou seus obstáculos adotando os princípios e métodos dos estoicos, que consistem em três disciplinas interligadas, que são Percepção, que é a forma como vemos os problemas, o que inclui nossa atitude e abordagem. Ação, que é a forma como usamos nossa energia e criatividade para transformar os problemas em oportunidades. E vontade, que representa como conseguimos usar nossa força interior para lidar com as dificuldades e derrotas da vida. Essas disciplinas incorporam uma lógica que se aplica a qualquer desafio, independente de seu tamanho. Agora, vamos analisar em mais detalhes cada uma das três disciplinas. 1. A disciplina da percepção A percepção representa a forma como vemos o mundo ao nosso redor. Normalmente, atribuímos significado positivo ou negativo às coisas que acontecem em nossa vida. Mas os estoicos enxergam esses eventos de maneira neutra, tentando entender como eles realmente são. Se agirmos de maneira excessivamente emocional e egocêntrica, é provável que sempre teremos problemas que parecem nos oprimir. Porém, ao analisarmos as coisas com imparcialidade e curiosidade, temos a chance de transformar obstáculos em algo positivo e vantajoso para nós. Você deve enxergar as crises e os obstáculos como oportunidades de aprendizado. Observe e estúdios cuidadosamente. Aprenda com os erros de outras pessoas e veja como pode evoluir com isso e não cometer os mesmos erros. Um dos homens mais ricos que já existiu, John Rockefeller, fez fortunas observando e aprendendo com o comportamento e consequências dos atos de outras pessoas durante grandes crises do século XIX. Você precisa saber que nunca está impotente. Independente da situação, você controla como a percebe e como reage a ela. E dessa forma, você tem o poder de transformar cada experiência ou dificuldade em sua vida. Algo intimamente relacionado a isso são as experiências que o psiquiatra Viktor Frankl teve ao ser preso em campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Se ainda não conhece essa história, sugiro que assista ao vídeo Em Busca de Sentido aqui do canal. Você precisa saber o que está sob seu controle e o que não está, e se concentrar nas coisas que você tem algum tipo de controle e pode influenciar o resultado. Por exemplo, você não pode controlar as medidas que os governantes irão tomar, o clima ou mesmo os sentimentos de outras pessoas. Mas você pode controlar a sua atitude, emoções, julgamentos e respostas. Isso significa que você controla como enxerga e como responde aos obstáculos em sua vida. Steve Jobs tinha uma mentalidade que as pessoas chamavam de seu campo de distorção da realidade, Em que ele acreditava que quase tudo o que desejava era possível. E em geral, por mais céticos que as outras pessoas fossem, e por mais malucas que parecessem suas ambições, ele estava certo. Então vire os obstáculos em sua vida de cabeça para baixo. Em cada dificuldade, há uma oportunidade oculta que você pode usar para seu próprio benefício. 2. A disciplina da ação Depois de gerenciar suas percepções e passar a enxergar seus desafios de forma objetiva, o passo seguinte é agir. Mas você não deve agir no impulso. Agir corretamente é uma disciplina que possui três atributos. Deliberação, ousadia e persistência. Para alcançar grandes feitos, é preciso agir. E nem sempre você terá as condições perfeitas para isso. Mas mesmo assim, é necessário sair da teoria e partir para a ação. Só assim, você terá bons resultados. E ao agir, mesmo que com um propósito e tendo um plano bem estruturado, é bem provável que você falhe algumas vezes. Isso não deve te impedir de continuar. Ao falhar, adapte sua abordagem às circunstâncias e faça de forma diferente da próxima vez. Você deve ser persistente. Você deve encarar as dificuldades com calma, paciência e determinação. Desistir não é algo que deve fazer parte da sua vida. Nick Saban, treinador principal do time de futebol americano da Universidade do Alabama, segue o que ele chama de processo. Ele diz aos seus jogadores para não pensarem em vencer o campeonato nacional. E sim, pensar no que precisa ser feito nesta jogada, neste jogo, neste momento. Este é o processo. Pensar sobre o que podemos fazer hoje. Quando os obstáculos parecerem impossíveis de serem vencidos, você deve ser pragmático e buscar opções fora da caixa, como usar a força de um oponente contra ele mesmo. 3. A disciplina da vontade As duas primeiras disciplinas, percepção e ação, são derivadas da mente e do corpo. Mas a vontade é algo que vem do coração. A vontade é algo que está completamente sob seu controle. Você precisa construir uma mente impenetrável à adversidade. Se fortalecendo, física e mentalmente, durante os momentos de calmaria, para que tenha a força necessária para enfrentar as dificuldades da vida nos momentos difíceis. Depois de enfrentar as dificuldades, é provável que você aproveite as experiências aprendidas em seu próprio benefício. Você também precisa ter sabedoria para quando enfrenta um problema ou situação que não pode controlar. Sabendo que a única coisa que você pode fazer é aceitá-la. Isso é algo muito presente no estoicismo. Se quiser conhecer um pouco mais sobre essa filosofia de vida, recomendo que assista o vídeo sobre estoicismo e os dois vídeos em que resumo o livro Meditações, do imperador romano Marco Aurélio. Cada obstáculo nos fornece uma oportunidade. Mesmo que o único benefício de uma situação ruim seja praticar o perdão ou alguma outra virtude, você já transformou essa experiência em algo de valor. Então, enxergue as coisas como elas realmente são, haja corretamente e não desista do que você realmente quer. Se quiser aprender de forma didática e passo a passo como parar de deixar as coisas de lado e realmente caminhar em busca de seus objetivos de vida, clique no primeiro link da descrição e conheça um material elaborado por mim para te ajudar nesse ponto. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.